Música De bem com o pão Vira salvação para os vinhos De Abraão Então a igreja para sempre se alegrará Para sempre estará unida ao eterno Olá irmãos, começando mais um De bem com o pão Hoje aqui no Encontro em Porto Alegre Nós estamos aqui, encontramos a irmã Linda Si Que é lá de Canguçu Também veio de outros arredores Para estar conosco hoje aqui Na grande congregação E olha só, a irmã tem aqui hoje Vai nos trazer aqui com a graça do Senhor Testemunhos, né? Com respeito ao material E ela estava me dizendo agora aqui Nós estávamos nos bastidores conversando já E ela me relatava sobre a sua dificuldade Que tinha em relação a medo e pânico Como é que saiu dessa, irmã? Através do material Um dos materiais que me tocou muito Foi aquele CD do medo E o da cura CD da cura Que fala da história de Jesus Quando ele caminhava e ele libertava aquelas pessoas Que é a parte Ele libertava aquelas pessoas a partir da fé Porque quando a gente lê a palavra de Deus E começa a conhecer Cristo A gente começa a se libertar dos nossos medos Dessa escravidão que o mal vai colocando sobre as nossas vidas E a gente começa a ter o amor O amor verdadeiro Porque esse amor, ele só vem de Cristo Só Cristo que pode nos dar esse amor sincero Esse amor que é totalmente diferente do mundo Porque o amor, ele lança a lascivia Que é um amor lascivio Não um amor verdadeiro Onde tu dá sem querer nada em troca E a partir disso aí A partir desse material que eu comecei A escutar Escutar DVD Ler livros Livros, por exemplo A cura sobre aquele outro também Cura aprofundada Cura básica Perdão Medo, como eu já falei Falta de amor O amor divino A cura divina Também assinei até remenorar Que bênção E foi uma maravilha Que até então Quando eu comecei a ir para a igreja Eu não tinha Eu tinha muita dificuldade Eu via as pessoas Eu escutava os testemunhos dos meus irmãos E eu não tinha aquela convicção Mas Deus já estava tocando no meu coração Me envolvendo com o amor dele Para que eu pudesse acessar esse material Que é tão rico E eu posso dizer irmãos Que é muito rico mesmo São riquezas insondáveis Que ninguém pode te tirar Ninguém Totalmente diferente Daquilo que a gente tem materialmente Que vai lá Alguém nos rouba Mas essa riqueza Que Cristo nos traz Que é essa expansão da verdade Esse material Ele vai ficar selado no teu coração Porque Cristo Ele escreve na taubas do teu coração E a irmã está falando Cura interior básica É um dos materiais Que a gente usa muito Porque tem um DVD Que se chama medo É um DVD Que saiu de uma série Que foi ministrado em Porto Alegre Também tem um DVD de depressão E aí depois tem toda a série De cura interior básica E cura interior aprofundada Então a irmã estava me dizendo Exatamente dessas experiências Que estavam aqui E muitos outros A irmã falou do perdão Perdão é um material Que nós temos também A ser Que você recebe muita administração Sobre perdão No livro Senhor serve e conserva Como também tem o CD Sobre perdão Né? O CD sobre perdão Então aí Como a irmã está trazendo As experiências aqui Vocês estão vendo os materiais E a operação desse material Que o Senhor produziu Porque é a palavra do Senhor Que vem te lavar e purificar Através de todo esse material Né irmã? Exatamente Porque Quando o inimigo te ataca E lança um ardo Que ele sempre está na nossa volta Ele como um ladrão Né? Então quando a gente assiste Esse DVD A gente assiste A gente começa a ler Com a Bíblia junto Com a palavra de Deus junto Então isso fica gravado Nos teus pensamentos E águas fluirão E águas fluirão do teu interior Porque essa verdade Ela tem que ser propagada A cada dia Isso a gente É como se fosse Os talentos Isso são talentos Porque nossos irmãos Que Deus nos dá A nossa família celestial Que são os nossos irmãos Da igreja do Senhor Jesus Cristo Né? Isso são talentos E a palavra de Deus É um tesouro E esses talentos Tem que ser Passados de vidas e vidas Para que essas vidas Que estão com medo Essas vidas Que tem a síndrome do pânico Essas vidas Que sofreram Por conta de uma traição Por conta de um De um problema lá De infância Está tudo ali guardado Isso tudo nos impede De ter uma intimidade com Cristo E só através De você negar Você mesmo E começar a ter um compromisso De ler a palavra E de comprar esses materiais Comprar e começar A também assistir a tua igreja Ter um tempo para o Senhor Porque Deus diz Que a gente tem que levar Mantimentos para a casa do Senhor A gente tem que dar O nosso melhor E para quebrar Irmã Esse paradigma A gente está chegando Na igreja E aí Tem algum material Que tu dá uma dica Assim, olha Ou é realmente A busca do material Incessantemente Que vai fazer Nós quebrarmos Aquele medo Aquela insegurança De dizimar e ofertar Na casa de Deus Porque a gente pensa assim Dizimar e ofertar Mas espera aí Esse dinheiro vai para onde? Vai ser usado para quê? Mas e se me faltar O que que a irmã Dá de dica aí Para os telespectadores Nossos viewers Que nos acompanham aí Através da internet também O que eu dou de dica O primeiro CD Que eles devem orar É o amor de Deus Porque o amor de Deus Ele vai te mostrar O amor dele E aí ele vai trabalhando E você vai vendo Como o amor de Deus É grande Como ele é misericordioso Ele não olha Os teus pecados Ele apenas quer Que tu abra o coração Para que ele entre Porque a própria palavra De Deus nos fala Que a porta está lá O Senhor Ele não é atrevido Ele não é estirido Ele só quer apenas Que a gente se humilhe a ele E deixe com que esse amor Nos invada Sobre o amor de Deus Vários CDs Até da coletânea E gravei no meu pendrive E coloquei Eu viajava Assim essas coisas E eu colocava no meu tablet E eu via Assim como também No meu próprio celular Eu gravei várias ministrações Do Sérgio Alves E comecei a escutar Várias e várias E várias vezes E foi aí Que eu me libertei Em nome de Jesus Do pânico E do medo E a gente tem sempre Está colocando essa verdade No nosso coração No nosso pensamento Para que o inimigo Quando ele vier Com seus ataques Ele saia E parta Enreteada Porque ele anda Em derredor Ou ele anda ali E quer te tragar Todo instante Mas o Senhor é maior A palavra de Deus Ela é rica Ela é rica E ela cura Ela salva Ela edifica Ela transforma E ela te dá vitória E uma das outras vitórias Que eu tive Foi em relação ao dízimo Eu não dizimava Eu tinha um bloqueio Só que eu não falava Assim para ninguém Eu ficava quieta Mas eu tinha isso em mim Porque eu tinha essa desconfiança Para onde é que está indo Para onde é que vai Será que é Só que eu A partir do momento Que eu escutei O meu primeiro CD Que foi O amor de Deus Eu comecei a olhar O amor O amor de Deus Aí surgiu Porque o próprio Senhor Já estava tocando No meu coração E aí Mesmo nessa minha fraqueza Nessa Nessa fraqueza Assim de não dizimar Eu comecei a dizimar Eu comecei a dizimar E no que eu comecei a dizimar E eu dizimar E aí o inimigo montava mais Mais armadilhas Mais coisas para me humilhar Dizer E aí Tu não está dizimando? Tu não está indo para a igreja? Tu não está escutando a palavra? Porque tu ainda está com medo? Porque tu ainda tem Porque ainda tu não Tu está dizimando? Olha aí o que que te aconteceu Então eu digo para os irmãos Que confie Fé Porque Tem uma palavra Eu não sei onde é que é Eu não sei o endereço Que eu digo assim O endereço Pode dizer aí Que depois da nossa edição Lá vai botar aqui no rodapé Vai dizer para você as palavras Pode digitar Mas tem uma palavra Que diz assim ó Que a perseverança Te traz a esperança Então a fé Ela move montanhas E outra coisa que eu quero deixar para os irmãos também Que o amor Ele é acima de tudo Se tu não tiver amor De nada vale E vocês viram aqui Os letreiros passando Os versículos sendo mostrados Minha edição não me deixou mal Valeu equipe Está aí tudo mostrando Todo o testemunho da irmã Que a irmã está trazendo Toda a operação desse material E aí Irmã tem um outro versículo também Que nós estávamos comentando antes aqui Que já é assim Maldito homem que confia no homem E a irmã tem uma experiência Através de um material Que se chama Traição Um CD Aí você diz assim Mas espera aí Eu ainda não vi no menu Do senhor esse material Mas aí nós temos uma dica Eu e a irmã Que linda assim Vamos passar para você Você entra no site Expansão da Verdade E solicita um material Com o nome Por exemplo Nesse caso Traição O CD Amor de Deus E lá A equipe do Expansão da Verdade Vai passar para você A disponibilidade De conseguir esse material Para você Não importa o tempo Irmão Se foi lá em 1999 Ou 2002 Não importa o material Ou se é 2014 Agora A Expansão da Verdade Trabalha para que Aquilo que você está Com necessidade de ouvir De Deus Possa chegar Esse material para você Né? Exatamente E a experiência Que eu tive Com Cristo Sobre esse material Foi a palavra Lá em Gênesis Que fala Que Cristo Que Deus Disse que o homem O homem e a mulher Se tornarem apenas um E essa experiência Me disse Me fez Me revelou isso Que a igreja Somos todos nós E Cristo É o nosso noivo Então o noivo Está preparando a igreja E quando Cristo Veio aqui na terra No mundo Que ele deu a sua vida Por cada um de nós Muitas vezes Há algumas tribulações Na nossa vida Que pensamos em desistir Ou achamos que não é de Deus E acabamos escutando Vozes Falsos profetas Até as vezes Um irmão nosso Fala alguma coisa Que a gente nunca deve julgar Né irmão? Ninguém Mas isso faz parte Do trabalhar de Cristo Porque Deus ele nos expõe E até tem uma palavra Que diz Julgue as profecias Mas não o profeta Né? Não o profeta Então Deus ele me mostrou O amor que ele tem Por cada um de nós Eu não sei te explicar Com palavras Eu não sei explicar Com palavras Irmãos Mas eu sei dizer Que é maravilhoso É uma alegria imensa Quando através Desse material Que eu li E olha Eu repetia Uma, duas, três Quatro vezes Só num dia Que eu escutava Mas eu posso garantir Que isso aí Está aqui dentro Eu vou guardar Até o fim Dos meus dias A gente vê Que resultado Hoje na companhia Da irmã conosco Trazendo aqui Se fazendo presente No corpo de Cristo E aí participando Antes a irmã Estava aí perdida No mundo E hoje está aqui Conosco A irmã Nós estamos falando Aqui Nós estamos vendo Assim Eu fico lembrando Dos materiais Nós temos muitas dicas Nós estamos falando Aqui da nossa união Com Cristo Nós podemos ver O material sobre casamento Nós podemos ver Aí um material Também que fala Sobre igreja São vários materiais Nós estamos falando Aqui das situações Que aparecem Também para nós Nós temos um material Que fala sobre provações Então a gente vê assim O Senhor não deixou lacuna Sempre que a gente falar Tem um material Que vai nos auxiliar Porque o Senhor diz assim Que aos Dele Ele explica as parábolas Então irmãos O que eu creio Que o Senhor quer dizer Isso para nós Que o Senhor Para aqueles que são Dele Ele explica Ele abre Ele dá maior conhecimento E explanação Para que os mistérios De Deus Não sejam revelados Sejam revelados Inclusive Esse CD De aprovações Também Eu escutei Eu escutei E foi o que me ajudou Nas minhas provações Nas minhas dificuldades Que eu passei Para conhecer Esse Cristo maravilhoso Que Ele Vem me libertando Que isso é Nós estamos aqui Para que Sejamos consagrados Para que um dia A gente possa receber A coroa da vitória E voltando Aquele assunto Da igreja 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 e Cristo Quando Cristo Veio aqui Se a gente olhar A caminhada de Cristo Lá em Mateus Mesmo Que Ele fala As passagens Vocês vão ver Que Ele deu a vida Ele sofreu Ele nunca traiu Deus Ele jamais Ele traiu Ele esperou A vontade do Pai Até o fim Ele não tomou Nenhuma decisão E as vezes Existem algumas Tribulações Na nossa vida Que a gente Quer tomar decisão Que a gente Quer fazer isso Ou aquilo Principalmente No nosso casamento Porque o nosso casamento Ele representa O casamento divino E eu aprendi isso Lendo a palavra de Deus Escutando vários CD E olha O que eu estou falando É um pouquinho só Do que o Senhor Falou Porque eu acho Que Ele não está Abrindo muito Para eu falar Mas eu posso dizer Que é maravilhoso É maravilhoso E nós estamos falando Também agora Tu falou do CD De provações Porque é o seguinte Irmãos O CD de provações Nos fala muito E diz exatamente Por que nós estamos Passando por algumas Provações Em nossas vidas Por que algumas Tribulações Nos achegam A nossa porta também E ali nós vamos saber Como é que nós vamos Passar por isso Como é que nós vamos Por que que Deus permite Que essas coisas Se acheguem até nós E aí então Nós estamos vendo Aquele CD Vem nos tirar Esses mistérios Essas dúvidas E nos colocar no prumo Na orientação Do caminho de Deus E sobre nós falamos Também dízimo Nós estamos falando Aqui eu estou Mas está borbulhando Tantos materiais Que a gente tem À disposição Nós temos aquela apostila Seja próspero Que material Então vou deixar Para o irmão Contar um pouquinho Para nós Sobre esse material Quando você falou Que Jesus Abriu o leque Seja próspero Realmente Esse seja próspero Quando eu olhei Nossa Seja próspero Será que é só dinheiro? Não Mas não é É seja próspero Em tudo Porque ele é fiel Para cumprir Porque ele não é homem Ele não é homem Porque homem mente Mas Deus Ele é fiel Para cumprir As suas palavras Se você lê Malaquias Se você lê Mateus Também Se você lê O livro de João O livro de Atos Tudo leva Tudo leva A gente A crer A perseverar A ser obediente Porque Sobre mim Eu não tenho Nenhuma força Para ser Ser obediente Deus Nos pede Abre o teu coração Abre que eu entro Eu faço a obra Ele não diz assim Filho Dizima Que eu vou te dar Filho Me dá isso Que eu vou te dar Filho Ama teu irmão Que eu vou te dar Não Ele apenas diz Filho Faça Faça Porque o meu amor Minha graça Te basta E o meu amor E o meu amor Transbordará Quando ele diz assim Naquele salmo 23 O senhor é meu pastor Nada me faltará Ele me faz caminhar Em pastos verdes A gente me leva O salmo 91 Também maravilhou Salmo 37 Porque nós somos a igreja A gente tem que tirar Tirar a imundície E essa imundície só é mostrada Através que a gente nos humilhamos Começamos a querer o senhor Porque é ele mesmo que nos toca Lá em 1 João fala Que o amor Que se o amor não estiver sendo aperfeiçoado em mim E eu sinto medo Logo o amor de Deus não está sendo aperfeiçoado em mim Então quando eu tenho amor Pelas coisas que vêm de Cristo Pelas coisas que vêm de Deus Que é esse material Que é essa riqueza Que eu não sabia disso E hoje eu sei Foi Deus que me deu isso Foi Deus que me fez Me fez enxergar isso aí E tu imagina agora Tudo isso que a irmã já está sabendo Se nós tivéssemos que depender Que pessoas estivessem nos falando o tempo todo Imagina se a gente não tivesse disponível isso em material Se a irmã tivesse que ir toda vez Para um determinado local Para ver isso Teria que ter uma pessoa para poder falar isso O tempo que isso ia recorrer Que a irmã ia ter que dispensar Hoje com o tempo A irmã joga vários materiais no pendrive Quando tu está lá dirigindo Se deslocando para um lugar ou para o outro Está lá ouvindo a administração Está lá recebendo do Senhor Então que bênção irmãos Que nós temos neste movimento Toda essa disponibilidade Desses materiais em livros Em DVDs Em CDs Nós temos em download também Podemos fazer download Que bênção né Na hora lá recebi Bah deixa eu ver Está me faltando material Aí eu vou lá Baixo Está aqui E já começo a estudar Então imagina que essa disponibilidade Que abundância que nós temos Que maravilha que o Senhor nos colocou Essa mesa farta Através desse material Nesse movimento né irmã Eu costumo dizer assim ó Que quando você vai para uma faculdade Ou para um colégio Não são Passado várias matérias E tem vários exercícios E a gente não tem um tempo Para estudar Para rever aquilo Uma vez Duas vezes Se juntar com os colegas Então a gente tem aquela motivação É E eu não tinha essa motivação De me juntar com as pessoas E começar a falar da palavra de Deus Começar a ver o material Então assim E os louvores Os louvores são lindos Lindos Porque os louvores É a palavra de Deus E a palavra de Deus É força e vida Para a tua alma Para o teu espírito Então para que o espírito O homem espiritual Venha a crescer É necessário Que viemos Vivem esse ano Sempre e sempre A palavra do Senhor Porque só há um caminho Jesus Cristo Que é o caminho A verdade e a vida Sem ele nós não somos nada E não seremos nada E a irmã também falou aqui agora Sobre os louvores E nós temos um material Muito bom também Irmãos Que é o material sobre Levitas Que não fala só sobre cantores Sobre para a gente poder cantar Mas fala sobre a adoração Ao nosso Senhor Ao nosso Deus Todas as formas que o Senhor Recebe a nossa adoração Quando assim nós Nos colocamos a adorá-lo Que bênção né irmã Todo esse material Tudo isso à nossa disposição Para a gente poder aproveitar Tudo que o Senhor tem nos dado Então está aqui a irmã Linda assim Nos dando testemunho Aproveitando um pouquinho mais Desse momento Que a irmã está aqui Desfrutando do encontro Maravilhoso Que bom irmã E a irmã É o primeiro encontro Que participa ou não? Não Não Eu acho que eu já perdi as contas É mesmo? Eu não sei se é Quatro Cinco Ou seis Mas eu já fui em vários encontros Que também é uma forma Abençoada de recebermos do Senhor Tudo aquilo que tem de mensagem Para o seu povo né? É desde O que? Em 2012 Eu cheguei aqui em Pelotas Aqui no Rio Grande do Sul Morei Acho que seis meses Em Pelotas Aí foi quando eu conheci A igreja do Senhor Jesus Cristo Através de uma amiga minha Que me disse Falou sobre a terapia E me deu inclusive Um CD Gravado Na época E justamente Esse CD gravado Estava falando do problema Que eu estava passando Porque eu tive um Um grande Um grande problema Com ídolos Profetas Que profetizam E eu tinha Essa carência Que isso era uma rejeição Inclusive eu já vi muito CD também Na própria TV Menorada Falando sobre rejeição Tem o CD de rejeição Rejeição Sobre a outra também Como é que é Rebelião Tem o próprio CD De idolatria Que a irmã está falando Tem um CD Que se fala sobre idolatria Esse eu não vi ainda Muito bom irmã Principalmente os irmãos Que estão vindo De outras congregações Que a gente vem Com alguns costumes Com algumas situações Porque muitas congregações Idolatram a liderança E esse CD Idolatria Vem desmistificar tudo isso E nós aprendermos Do Senhor E é isso que a gente Aprende nesse movimento Exatamente Foi isso que eu tive A libertação Eu tinha uma carência Uma rejeição Muito grande Ainda tem Mas o Senhor Está trabalhando Na minha vida Para eu ir glória Do nome dele E eu tinha Essa dificuldade De procurar Essas pessoas Que eu via Falar em línguas Que eu via Profetizar Eu achava Aquilo muito bonito Mas era A minha carência Estava aqui dentro E eu procurava Em pessoas As respostas De algum problema Que eu estivesse tendo E aí Nesse dia Que essa minha amiga Me deu esse CD Aí eu Abri os olhos Que falava Da história de Davi Que Davi Ele não procurava O profeta O profeta É que procurava Davi Porque na época Davi fazia Todas as coisas Buscando o Espírito De Deus E o profeta Testificava Ou exortava Davi Então a gente Não buscava Para saber O que o profeta Tinha para dizer Que Davi Consultava o Senhor Mas quando ele precisava O profeta Testificava Ou exortava Dizendo Davi Está no caminho errado Davi Vamos lá Vamos mudar Esse negócio Então realmente É assim que o Senhor Quer nos mostrar O caminho também Não que eu queira dizer assim Que não há Não há profecia Não é isso Não é isso Porque Deus Ele usa Os membros Para profetizar Mas não que a gente Idolatre Idolatre Ou fique procurando Porque a partir do momento Que você se batizou Você recebeu O Espírito Santo De Deus Há uma criatura Dentro de ti Que tem todo o poder E toda a honra E toda a glória Então não é em homens Que tu vai procurar Respostas Mas ensina a palavra Do Senhor Mas esse trabalhar Toda essa minha caminhada Eu É como No Salmos 91 É 150 No Salmo Que diz assim Foi-me bom ter passado Pelas aflições Para que eu conhecesse Os teus decretos E os teus mandamentos Então eu louvo ao Senhor Muito, muito, muito mesmo E agradeço a Deus Por ter me tirado Essa cegueira espiritual E por ter me mostrado O caminho da libertação O caminho da cura E o caminho do amor dele E persevero E digo aos irmãos Que ore um pelos outros Persevere Porque a gente Tanto faz A gente está em pé Como De repente Cai Mas a gente tem que estar ali Sempre firme Na palavra do Senhor Sempre buscando o Senhor E falando Isso para outras pessoas Que ainda não sabem Isso E mesmo que elas Batam a porta Uma vez Duas Três Quatro Cinco Mas continua Orando por ela Continua falando por ela Porque um dia Ela vai ser de Deus Água mole Em pedra dura Tanto bate Até que fura E o irmão falando Do seu profeta Profecia Irmão É assinante da TV Menorá Acesse lá TV Menorá E procura pelo assunto Lá Um buscador Profecia Ou profeta E veja a quantidade De vídeos Que você pode ter Por assunto Você ainda não é Assinante da TV Menorá Acesse agora O nosso site www.tvmenorá.com.br E seja mais um assinante E tenha à tua disposição Mais de dois mil vídeos É uma fartura imensa Irmã Obrigado aqui Pela tua participação Obrigado a você Que nos acompanha Nessa programação Ficamos por aqui E até o próximo programa De bem com o pão De bem com o pão